Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo muito pedidos por vocês. Essa semana eu só estou postando o vídeo que vocês vêm me pedindo há muito tempo, que inclusive, gente, já tem um vídeo aqui no canal sobre organização. Na época eu me organizava por agenda e pelo celular, fugiu a palavra, e pelo celular também. Eu usava alguns aplicativos de organização e eu usava até o computador, eu lembro muito bem. Algumas coisas do canal eu deixava no computador, tipo assim, eu gravava um vídeo, já colocava o arquivo no computador pra ir liberando memória e gravando mais e mais. Hoje eu já não utilizo mais o computador pra essas coisas do canal, pra nada. Tipo assim, eu só uso pra ter as minhas aulas online, mas eu não uso o computador pra guardar arquivo. Porque eu troquei, não sei se vocês repararam, acho que eu até comentei com vocês que eu troquei de computador, na verdade é notebook, porque o meu antigo, gente, ele simplesmente decidiu que não queria mais pegar. Em um belo dia ele pegou e desligou, e eu perdi tudo que eu tinha nele, então eu não confio mais na tecnologia. Bom, vamos lá pras coisas atuais, como que eu me organizo atualmente. Eu utilizo somente agenda. Essa aqui é a minha antiga agenda de 2020, essa aqui é a minha agenda de 2021. Muito estranho falar 2021, cara, parece algo tão longe. 2020 parece algo muito distante, tipo assim, pá, 2021, daqui a pouco é 2050, já tô lá, hein, já tô com meus filhos, já tô com meus netos. Então eu me organizo por agenda. E vamos lá, vamos lá que é tópico dentro de tópico. O que que eu coloco nessa agenda, que é uma agenda geral. O próprio nome já diz agenda geral. Então eu organizo tudo da minha vida. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Deixa eu ler os meus afazeres, ver se não tem nada que eu não posso mostrar pra vocês. Esse é o modelo atual da minha agenda, como que eu me organizo. Se você reparar, ó, eu coloco o mês. Isso daqui tudo, gente, é superficiais, tipo assim, não é nada necessário. Eu deixo bonito dessa forma, que eu acho lindo, porque eu gosto de caprichar, eu gosto de fazer um título bonito, eu gosto de demorar tempo nisso. Eu gosto, sabe, mas se você não gosta de fazer essas coisas tão frufru, dá pra você se organizar por agenda também de um modo mais simples. Tipo assim, uma canetinha BIC já resolve seu problema. Coloco o mês em inscrito aqui, o mês em número e coloco os dias da semana. Então aqui tem uma semana inteira. Começa na segunda, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu divido em dois, ó. Porque são dias que normalmente eu pego pra descansar. Aí, tipo, não tem muita coisa pra fazer, então eu dividi em dois. O que que eu coloco aqui nessa agenda? Inclusive, daqui a pouco eu monto com vocês, que essa semana agora que eu estou vivendo, eu ainda não fiz isso daqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a parte frufruzenta, né, a parte de decoração. Aqui é uma agenda geral, eu coloco todos os meus afazeres aqui. Por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu coloco trabalhar. Tenho que estudar no dia, eu coloco estudar. Tenho que ir pra faculdade, eu escrevo faculdade. Palavras chaves que falam de algum assunto. O que eu tenho que estudar, eu não coloco aqui. Por exemplo, estou em semana de provas, eu coloco na agenda. Segunda-feira, eu tenho prova de resistência dos materiais. Aí, embaixo, eu coloco uma outra bolinha. Porque são coisas diferentes. Eu ter que ir pra prova é diferente de eu ter que estudar. Então, são duas coisas. Aí, eu coloco a bolinha, que eu coloco a bolinha em sinal de check. E coloco estudar. Nenhuma outra agenda, eu coloco prova de resistência dos materiais. E o conteúdo que eu tenho que estudar, e coloco as bolinhas. Tipo, ah, eu tenho que estudar a parte de cremona em resistência, eu tenho que relembrar tal coisa. Então, assim, aqui é uma agenda geral. Se eu tenho que estudar a resistência dos materiais, eu não coloco os conteúdos de resistência que eu tenho que estudar. Eu só coloco a bolinha escrito estudar, que já pega tudo isso. Vocês conseguiram entender? Eu não sei se ficou meio confuso, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Então, aqui é uma agenda geral. Tudo que eu tenho pra fazer no dia, eu coloco. Antes, eu me organizava por agenda diária. Eu escrevia tudo que eu tinha pra fazer no dia, e no máximo, organizava até o dia seguinte. Confesso que, né, durou algum tempo, durou alguns meses essa minha organização. Estou aqui procurando essa agenda. Aqui, ó. Antes, minha agenda era desse tamanho. Eu tenho até duas. O que eu fazia? Eu colocava do mesmo jeito que aqui. Dia 8 de fevereiro, por exemplo, né? 8 de fevereiro, segunda-feira. Tenho que fazer isso. Aí, colocava 9 de fevereiro, terça-feira, o que eu tinha que fazer. Pronto. Então, meio que de dois em dois dias, eu me organizava. Só que isso me deixava com a mente um pouco fechada. Eu me limitava a me programar dois dias. Escrevendo a semana inteira, eu consigo ver. Meu, eu tô na segunda, mas eu já consigo saber o que vai acontecer na sexta. Pra, tipo assim, ah, tem algum evento, alguma palestra à noite. Eu já sei que à noite, eu não consigo fazer mais nada além da palestra. Então, se eu tiver alguma coisa importante pra fazer naquela semana, eu sei que eu tenho que resolver até quinta. Porque na sexta, eu não vou conseguir mais. Conseguiram entender? Ó, esse daqui é um bloquinho de notas que eu ganhei numa palestra que eu fui, da engenharia. Ó, vou mostrar aqui pra vocês essa agendinha que é quando eu me planejava por dia. Mas assim, gente, isso não funcionou pra mim. Fica de ideia pra vocês. Se planejar de dois em dois dias, ou de quatro em quatro dias. Ou planejar a semana. Ou se for muito pra vocês, planeja, tipo, a cada quinze dias. Ou por mês. Vocês que decidem. É testar. Você não vai saber que método funciona pra você. É a mesma coisa método de estudos. Se você não treinar todos, aquele que você estuda uma hora para quinze minutos. Método que você estuda até você cansar. Então, tipo assim, você tem que ir vendo qual que é melhor pra você. Qual que funciona. E usar ele. Assim, funcionou pra mim por um tempo. Só que eu tava começando a esquecer compromissos que ficavam alguns dias depois. Não me planejava muito bem. E acabou dando alguns BO, né. Acabei esquecendo alguns eventos, algumas coisas. Então, olha, ficava assim quando eu planejava somente um dia. E como essa folhinha transpassa pra caramba, eu não escrevia nada do outro lado. Ficava só aqui, olha. Então, eu planejava um dia, dois dias e já era. Aí, quando eu chegava no caso, né, aqui no final do dia 21, eu já planejava o dia 22 e dia 23. E também, assim, gente. Eu tinha uma vida muito corrida. Eu não conseguia pegar agenda todos os dias, a cada dois dias pra escrever. Tem dias que eu pegava a minha agenda uma vez. Pra escrever, eu digo, olhar, tipo, tô saindo, olha aqui minha agenda, veja as coisas que eu tenho hoje e tal. Mas escrever, fazer todo esse rolê que é você organizar uma agenda, eu não tinha tempo pra fazer isso todos os dias. Então, é uma ideia também pra quem tem a vida muito corrida e não consegue ficar pegando em agenda sempre. Aí, o que eu fiz? Eu tentei um designer diferente, né. Eu sempre tô mudando a forma de organizar a minha agenda. Tipo, um título mais decorado, um título mais simples. Ou em vez de fazer bolinhas pra fazer o check, eu faço quadradinho. Coisas assim de decoração. E eu mudei pra esse jeito aqui, ó. Organizando a cada quatro dias. Tá vendo? Segunda, terça, quarta e quinta. Aí, eu fui vendo que, tipo assim, é interessante planejar mais de dois dias. Você consegue ter uma visão melhor. Aí, eu mudei pra essa agenda aqui. Onde eu organizo a minha semana inteira. E além de eu organizar a minha semana, né, de segunda a sexta-feira, eu também faço um calendário. Tudo à mão, gente. Isso aqui é uma folha em branco que eu que preencho tudo. Eu também faço um planejamento do mês, ó. Eu faço um calendário. E você tá vendo que tem coisas escritas, olha. É porque eu faço calendário, normalmente, na primeira semana do mês. E já vejo tudo que eu tenho pra fazer. Tenho que ir pra faculdade tal dia? Tenho laboratório tal dia? Eu faço a sobrancelha todo mês? Quando que é a minha sobrancelha? Quando que eu tenho que postar vídeo novo? Quando, sabe, eu coloco os compromissos maiores, que tipo assim, não são tão minúsculos, tão detalhados, aqui na agenda, no calendário. E fica uma visão mais ampla, tá vendo? E além de fazer um calendário, eu faço isso daqui, ó. Que é importantes do mês, metas pra fevereiro. E esse espaço aqui, eu deixo pra colocar coisas referentes ao mês, ó. Então, ó, aproximando aqui pra vocês verem, ó. Importantes do mês. Então, tudo que eu tenho pra fazer nesse mês de fevereiro, que é urgente, que eu não posso deixar passar pra março, eu coloco aqui. Eu também tenho as minhas metas do mês, que eu acho legal você fazer esse planejamento diário, semanal, que você coloca mini metas, entendeu? Lembra que eu falei pra vocês, no começo do vídeo, que essa parte aqui é uma coisa geral? Tipo, eu não tenho que ficar detalhando o que eu tenho que estudar, por exemplo. Se eu coloco, eu tenho que estudar terça-feira, eu não coloco, tipo, tenho que estudar restantes materiais e os conteúdos de restantes materiais. Tenho que estudar mecânica do solo. Não coloco os conteúdos de mecânica do solo que eu tenho que estudar. Aqui é um modo geral. Nessa mesma agenda, por exemplo, no lugar de Aline Todo Dia, que foi uma coisa que se encaixa na minha rotina, né, nas minhas coisas, você pode colocar estudos da semana. Aí, terça-feira, por exemplo, eu tenho que estudar resistências materiais pra seguir a mesma linha de raciocínio. Aí, eu coloco, terça-feira, estudar resistências materiais e coloco os conteúdos de resistências materiais que eu preciso estudar. Aí, fica uma coisa mais organizada, fica tudo no mesmo lugar, né, na mesma agenda. E, tipo assim, aquela parte não fica muito grande que essa daqui da organização semanal. Fica somente o necessário, palavras-chave. Enfim, gente, na parte de agenda, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. É uma organização, no modo geral, não coloco nada minucioso na parte da organização semanal. E, como eu falei pra vocês, pode se organizar a cada dois dias, ou, tipo, todos os dias você pegar a agenda e planejar somente o seu dia seguinte. Ou, quando é já de quatro em quatro dias, você tem que testar. Nada disso que eu estou falando vai adiantar se você não testar, não ver se vai funcionar com você ou não. A gente não pode pré-julgar, tipo, ai, não consigo escrever todos os dias, então isso não vai dar certo pra mim. Eu não pego minha agenda todos os dias. Tem semana que eu nem pego na minha agenda. Eu pego o começo da semana, escrevo tudo o que eu tenho pra fazer durante a semana, e conforme o tempo vai passando, eu só olho a agenda, tipo, ah, tá, amanhã eu tenho isso, isso e aquilo, beleza. E sigo a minha vida. Agora, o que eu vou fazer pra encerrar esse assunto da agenda? Eu vou mostrar como que eu faço todo o designer da minha... Eu falo da minha sobrancelha. Da minha agenda, como que eu faço o título, como que é a decoração. Enfim, vocês vão ver isso agora. Aí depois a gente vai entrar em um outro tópico desse vídeo, que é a minha organização pra faculdade. As minhas aulas iniciam segunda-feira, hoje é quarta. Só que assim, esse vídeo tá indo na próxima semana, então muito provável que as minhas aulas já voltaram. Agora eu vou organizar a minha agenda e mostrar pra vocês. Essa parte é mais, tipo, inspiração, ideias pra vocês. Não é nada muito útil, tipo assim, nossa, se você não decorar a sua agenda, não vai funcionar. Não vai funcionar sim. Eu que gosto de coisa mais frufru mesmo. Agora eu vou fazer isso agora. Tchau. 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 G kadınho aqui gente. É de artes ó. Ele não tem nem aspiral. Ele é aquele caderninho bem molinho sabe. Bem simples. Ele será o meu caderno de todas as matérias desse semestre. Como assim sua lika. Vocês vão ver mais na prática né? Nossa senracia de vlogs aí da vida. Então eu já recomendo a vocês converem no canal. O meu caderno. Esse daqui não vai ser dividido por matéria. Ele vai ser dividido por mês e semana. Como assim sua lika. Eu vou escrever na primeira página Como eu falei, vai ficar meio confuso agora, mas se você assistir o seu vlog vai ficar mais, né? Vocês vão entender mais. Primeira página eu vou escrever fevereiro, né? Fevereiro. Minhas aulas voltam dia 22 de fevereiro. Aí na próxima página eu vou colocar aqui, fevereiro, segunda-feira, hidráulica. E vou escrever todo o conteúdo da aula. Então, é meu caderno normal, gente. Tipo assim, o professor vai passando conteúdo, vou fazendo aqui, deu o exercício, vou fazendo aqui e vou fazendo aqui. Aí, terça-feira, seguindo o meu cronograma, né? Terça-feira eu tenho duas aulas de materiais de construção e duas aulas... Ah, esqueci, mas tem outras de outra matéria. Então, vou virar a página, né? Depois de eu ter terminado as aulas de segunda-feira e colocar aqui, terça-feira. Ainda na terça-feira, coloco segunda aula, minha segunda matéria e vou ter. E assim, gente, ele é pequenininho? É, mas ele não é pautado, o que ajuda muito, porque, tipo assim, eu escrevo do tamanho que eu quiser, não tem linha, eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser, desenhar, rabiscar, grifar, e eu adoro caderno que não tem pauta. Então, vou utilizar isso daqui pra isso. E o meu caderno inteligente? Eu vou usar pra pegar o conteúdo daqui e passar pra cá. Eu estudo com resumo. Então, o que eu pensei? Tudo que eu escrevi aqui, na correria de slide, né? Correria de aula normal, eu vou passar aqui pro meu caderno inteligente e uma letrinha mais bonitinha, mais agradável aos olhos. Fazer os meus títulos bem enfeitados, do jeito que eu gosto de estudar. Enquanto eu passo a limpo, né? Digamos assim, eu passo a limpo o conteúdo daqui pra cá, eu estudo, entendeu? Meu método de estudos, que é resumo. O que eu posso fazer? Normalmente, nos professores, dão a aula e dão material pra gente em PDF, pra gente ter um conteúdo a mais, se aprofundar mais no assunto. Então, eu vou pegar a videoaula do professor, as minhas anotações aqui, que vai ser o meu caderno, mais o PDF e colocar aqui. Então, tipo assim, todo o conteúdo super completíssimo vai estar aqui no meu caderno inteligente. E se você quiser ver o meu caderno inteligente todo detalhado, eu gravei um em GTV lá pro Mensa de Estudos. Assim que ele chegou, eu abri junto com vocês e mostrei tudo, como que é por dentro, tirando as folhinhas. Enfim, mostrei tudo no meu caderno inteligente. Esse caderno aqui, gente, ele é de uma matéria, gramatura 56, padrão. Ele vai ser o meu caderno de coisas pra entregar, mas listas de exercícios. Como assim? Quando eu tiver alguma coisa pra entregar pro professor, que no caso, entregar, eu digo escanear e mandar pra ele, porque a gente não tá indo na faculdade pra entregar nada, eu vou usar esse caderno aqui. Porque, primeiro, ele é grande, não é, tipo, assim. E também porque é mais fácil aqui do que no caderno inteligente, né, que ele ia gastar folha e o fio é caro pra caramba. Então, eu vou usar esse caderno aqui. Toda vez que eu tiver que entregar algum conteúdo do professor, algum trabalho, a minha peça, a parte escrita, alguma coisa assim, eu vou usar esse caderno aqui. Além de ser o meu caderno de lista de exercícios. Então, todas as listas de exercícios... Nossa, eu já bati nesse caderno três vezes. Tá me irritando. Além de... Perdi o fio da meada. O que eu tava falando? Então, além de eu usar ele, né, pra isso daí, de entregar coisas pro professor, eu também vou utilizar pras minhas listas de exercícios. Porque, assim, eu tenho dois tipos de listas. O que os professores dão pra gente, ou como treineiro, ou pra entregar. E tem as listas que eu pego na internet, os exercícios que eu resolvo antes de prova, que eu uso pra estudar. Então, aqui, vai ter só exercícios, não vai ter nenhum conteúdo teórico, não vai ter, tipo, um textinho aqui. A não ser os enunciados de engenharia que são bem grandes. Mas aqui, será apenas exercícios. E eu já faço isso há um ano, de ter dois cadernos, um pra conteúdo normal e outro pra exercícios. E até então, deu super certo. Como eu acho que esse vídeo já está super longo, super extenso, eu não vou fazer com vocês essa organização de separar as matérias aqui, de escrever o mês, colocar as datas aqui, que nem eu faço todos os anos, porque acabei de falar, eu acho que esse vídeo está gigantesco. Então, o que eu vou fazer? No stand vlog que eu vou gravar junto com a rotina de uma estudante de engenharia do meu primeiro e segundo dia de aula, que eu estou pensando que não vai ter muito conteúdo, porque como, né, é primeiro dia, nunca tem conteúdo, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, pra ter mais coisas, mais conteúdos naquele vídeo. Então, eu recomendo você se inscrever nesse canal, porque estamos tendo vídeo todos os dias, então durante uma semana, na última semana de todos os meses, teremos vídeo novo aqui no canal. Enfim, gente, sei que falei muito, mas é que é um vídeo muito especial e que vocês pediram bastante. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou pingando de sono, acho que está dando pra perceber, mas estou fazendo o máximo pra semana, ser de muito conteúdo bom pra vocês. Enfim, gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado. mega beijo a todos e com Deus até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!